Nossos sentimentos aí a todos familiares, já estou recebendo aqui o Roberto Azevedo. O campo do triunfo era a grande paixão dele, assim como o Havaí, o triunfo futebol amador que continua por lá. E o Gabrielzinho sempre estava por lá na roda de amigos, já fez parte inclusive da diretoria, enquanto a gente está vendo a imagem aí desse guerreiro que durante 21 dias lutou como um verdadeiro gigante. A força do Gabrielzinho para se manter entre nós foi algo impressionante e que serve de missão. Solidariedade aos seus pais, seu Maurício, ao Tiago que é primo mas é considerado um irmão, e a irmã dele a Dani, mais velha, mais velha que o Gabrielzinho, que provou né Roberto, que nada é um obstáculo na vida. Não, boa noite Cleiton, boa noite a você que nos assiste. É que é uma boa noite, mas a gente tem que render homenagem ao exemplo que foi Gabriel Moyer, o Gabrielzinho. Ele foi político, segundo mandato, foi advogado, advogou na causa da defesa do consumidor, que nesse país precisa de uma atenção especial, foi diretor do PROCON de Florianópolis, foi secretário na capital do estado, foi assessor jurídico do PROCON estadual. Tem uma história para nos contar, mas tem um exemplo que ele deixou. O legado de ser uma pessoa com uma série de limitações, uma série de limitações físicas provocadas por uma doença degenerativa desde a infância. Ele mesmo narra isso, vocês podem ler lá no perfil da Câmara de Vereadores da capital, mas que em nenhum momento o deixou de existir. E aí está o exemplo para todos nós. Superou-se, superou todas as dificuldades de uma vida difícil e até no último momento lutou para manter essa vida que ele perdeu aos 39 anos de idade. Evidentemente, vai ser um exemplo, fica marcado. E não é à toa que ele receba tantas manifestações de carinho, esses sete dias de luto decretado pelo prefeito Topazio Neto, os três dias de luto oficial decretados pelo governador Jorginho Mello, porque ele inspirava. Inspirava porque ele era essa pessoa. Eu tenho observado nesses 21 dias, e olha que publiquei muita coisa no SCC10 sobre a situação delicada da saúde dele, nenhuma, mas nenhuma manifestação o desabonava. Todas as pessoas o elogiavam, e foram milhares, que se manifestaram no sentido de que ele era um exemplo que ia superar essa. Talvez não tenha superado esta batalha, mas ganhou tantas na vida, que esta foi só para confirmar o diferencial. A pessoa que ele se tornou um exemplo, um exemplo para todos nós. Faço das suas as minhas palavras. Eu conheci o Gabrielzinho antes de entrar na política. Havaiano, apaixonado pelo Havaí também. Dava as suas cornetadas, e eu quero lembrar dele com esse sorriso. Inclusive, antes de ele concorrer ao cargo estadual, eu falei com ele no centro de Florianópolis, ele estava bastante otimista. E desse tempo que eu entrevistei o Gabrielzinho e falava com ele, porque eu conheci ele fora da TV, eu nunca vi ele reclamando. É verdade. Eu nunca vi o Gabrielzinho lamentando de alguma coisa, algo impressionante que fica de lição para todos nós. Então, orei muito pela família do Gabrielzinho, eu tenho certeza que ele está no bom lugar. E o que me deixa chateado, Roberto, é que às vezes, lamentavelmente, tem gente que não tem o mínimo de respeito com a família do Gabrielzinho, que acabaram publicando aí o falecimento do Gabrielzinho já no último domingo, sendo que nem tinha sido confirmado nada disso. Ele veio, lamentavelmente, falecendo à tarde de hoje, sem ao menos dar um telefonema para um pai, para um irmão, para uma prima, para saber se a informação realmente procedia. Olha, tem horas que eu tenho vergonha de quem usa esse microfone para informar, lamentavelmente. É verdade. Lamentável. Agora, gente, o Gabrielzinho, ele é esse exemplo, mas ele também nos deu outra lição. A lição de que a gente pode superar qualquer dificuldade e fazer o que a gente gosta. Porque ele gostava disso. Gostava. Era de fazer política. Gostava. Gostava do esporte. Gostava. Gostava, então, ele mostrou que ele tem um caminho para aquelas pessoas que se acham com limitações, mas não tem caminho que tire a pessoa do seu destino e do que ele gosta de fazer. Ele provou isso para nós várias vezes. Eu perguntei uma vez ao Gabrielzinho, vai subir ele. É, não é nada. Tem ruim. Não é subir nada. É, lateral não joga nada. É ser o Gabrielzinho. É verdade. Força, Gabrielzinho. E como bem disse o Roberto, todas as homenagens são merecidas para esse gigante aí. Até mais, Roberto. Até daqui a pouco.